Fala galera, beleza? Que dedo até que seja muito bem-vindos a mais um vídeo e galera seguinte mano Hoje estamos aqui de volta com o Clash Royale e velho, hoje a gente vai fazer um videozinho muito rápido, muito rápido mesmo É só pra abrir alguns bolos, beleza? E vamos começar, opa, tem oferta na loja Nossa, meu Deus, olha essa oferta galera, pelo amor de Deus Tá, mas eu não tenho dinheiro então, é isso aí Eu acabei apertando aqui, mas não quero comprar nada não filho, não quero comprar nada não e é isso aí galera Meu, eu tô toda hora apertando mano, eu não quero ver esse negócio não Beleza, galera, se vocês gostaram já vai deixando o like e se inscreva, beleza? O vídeo vai ser bem rápido mesmo, mas, é, pelo menos vai ter vídeo no canal, beleza? E veja aí meu site galera, que vai estar no primeiro link da descrição sobre informações de Clash Royale, beleza? Então, vê lá, beleza? Então vamos começar aqui do baú da coroa O ouro, duas gemas, fornalha, torre de bombas, coletor de elixir e Tesla Beleza, nosso baú do clã já terminou 10 barra 10 Então vamos aqui pro baú do clã Tem minha conta secundária, conta do Playzinho Girl Não sei se o Playzinho Girl já abriu O ouro, espírito de fogo, morteiro, lápide, bárbaro de elite, bárbaro normal e mago E a última carta foi Tornado Nossa cara, esse baú foi bem, mais ou menos, cara Eu não queria muito essas cartas não Mas beleza galera, a gente vai entrar na minha conta secundária agora E beleza galera, já voltamos aqui Tô na minha conta secundária E tem um baú aqui De prata Ó, abri ele Ouro Mago Boa, mago E bombardeiro Só gostei do mago nesse negócio aqui Deixa eu ver aqui Na minha loja Tem a mesma oferta galera Nossa, tá bem lento esse negócio aqui, hein mano Pra carregar Tá, tem um presente grátis pelo menos Lançador Desbloqueado É, beleza E missões Tem um baú grátis aqui nas missões Ouro Mini P.E.K.K.A. e Horda de Servos Tá, bora abrir o baú Do clã Da minha conta secundária E Vem mil de ouro Duas épicas Tá ótimo Beleza Ouro Mago Opa, mago Nível 4 Beleza Golem Tornado Mosqueteira Goblins Lanceiros Morcega E não vem além da área Beleza Beber Dragão É Esse baúzinho eu até que gostei, mano Veio mago E agora dá pra meu par E agora eu vou pra conta do Playzinho Gal Que é a última conta daqui, beleza Já volto Beleza galera Já voltei aqui na conta do Playzinho Gal E mano Deixa eu ver aqui Tem o baú do clã também A gente tá todo mundo no mesmo clã, galera Mas beleza, cara Deixa eu ver a loja dele Tá a mesma oferta Do baú gigante Super mágico E mágico E beleza, galera Vamos lá Pro último baú Eu queria que viesse uma lendária Pelo menos em um vídeo ao vivo, cara Tá, mas pelo menos Vamos aqui Abrir o baú do clã dele Vem duas épicas também Beleza Ouro Flechas Corredor Goblins lanceiros Gigante real Arqueira Mega servo E também não veio a lendária, cara São muitas azaradas Mega servo É a última carteira Que é barril de goblins Tá ótimo, cara Ele Eu não sei se ele gosta muito de barril de goblins Nossa Colete cartas, mano Olha o tanto que a gente já conseguiu aqui Deixa eu ver as missões dele O baú gigante Tá quase completando Jogue cartas lendárias 40 vezes em uma batalha 1x1 Ele quase não joga 1x1 Então já vou excluir esse aqui, galera Apareceu tudo 1x1 Mas tudo bem A gente vai excluindo aí pra ele Porque ele não joga 1x1 Ele ganhou tronco No baú lendário dele Eu ia pedir pra eu gravar a abertura Mas eu deixei quieto Eu deixei ele abrir mesmo Mas é isso, galera O vídeo foi rápido mesmo Se vocês gostaram Já vai deixando o like Não esquece o favorito Comente E pra mais vídeos aqui no canal Não se esquece do like, beleza? O vídeo vai ficando por aqui Tchau e fui!